Tiny School Um elefante estava saltando Em uma terra de aranha E como via que não caía Foi chamar outro elefante Dois elefantes estavam saltando Em uma terra de aranha E como viram que não caía Foram chamar outro elefante Três elefantes estavam saltando Em uma terra de aranha E como viram que não caía Foram chamar outro elefante Quatro elefantes estavam saltando Em uma terra de aranha E como viram que não caía Foram chamar outro elefante Cinco elefantes estavam saltando Em uma terra de aranha E como viram que não caía Foram chamar outro elefante Tiny School Mé, mé, ovelha negra Tem alguma lã Sim, senhor Sim, senhor Três sacos de lã Um para o mestre Pra senhora também E um para o menino Que vive mais além Mé, mé, ovelha negra Tem alguma lã Sim, senhor Sim, senhor Três sacos de lã Mé, mé, ovelha negra Tem alguma lã Sim, senhor Sim, senhor Três sacos de lã Um para o mestre Pra senhora também E um para o menino Que vive mais além Mé, mé, ovelha negra Tem alguma lã Sim, senhor Sim, senhor Sim, senhor Três sacos de lã Tiny School Bom dia pra todos Como vão vocês? Vou apresentar Minha família das formas Esse é o círculo É lindo e é tono Esse é o triângulo E ele pode girar Passei a estrela Que ilumina lá Que ilumina lá do céu Esse é o retângulo Vestido de vermelho Esse é o coração Forma do amor É seu diamante Brilhante todo dia Música Esse é o quadrado Ele está todos os dias Esse é o pentágono Doçando sem parar Tiny School Se você está contente Bata palmas Se você está contente Bata palmas Se você está contente Dê um pulo Se você está contente Dê um pulo Se você está contente Dê um grito, se você está contente Quer mostrar a toda gente que você está contente Dê um grito, se você está contente Então dance, se você está contente Então dance, se você está contente Quer mostrar a toda gente que você está contente Então dance, se você está contente Bata palmas Se você está contente Bata palmas Se você está contente Quer mostrar a toda a gente Que você está contente Bata palmas As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram, giram Pela cidade A porta do ônibus abre e fecha Abre e fecha, abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha Pela cidade O motorista diz pá pra trás Pá pra trás, pá pra trás O motorista diz pá pra trás Pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, 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 limpam Pela cidade A buzina do ônibus faz Pip, 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 pip A buzina do ônibus faz Pela cidade A mamãe do ônibus faz A mamãe do ônibus faz Pela cidade A cada do ônibus faz A cada do ônibus faz Pela cidade Muito bom Agora é mais rápido Muito bom Agora é mais rápido Olhos sorridos, boca e nariz Tia peça, ombro joelipê, joelipê Olhos sorridos, boca e nariz Tia peça, ombro joelipê, joelipê Adeus A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S, D, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S, D, U, V W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S, D, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você Tiny School Onde está o polegar Onde está o polegar Aqui estou Aqui estou Como está você, senhor Estou bem, muito obrigado Fuja, fuja Fuja, fuja A, B, C, D, U, V Onde está o médium Onde está o médium Aqui estou Aqui estou Como está você, senhor Estou bem, muito obrigado Fuja, fuja Fuja, fuja A, B, C, D, U, V Onde está o anelar Onde está o anelar Onde está o anelar Aqui estou Aqui estou Como está você, senhor Estou bem, muito obrigado Fuja, fuja Fuja, fuja Onde está o mindinho Onde está o mindinho Aqui estou Aqui estou Aqui estou Como está você, senhor Estou bem, muito obrigado Fuja, fuja Fuja, fuja TINY SCHOOL Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito, nove, dez Hey Hey Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Hey Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Hey 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 Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Hey Hey TINY SCHOOL TINY SCHOOL Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no alto flutuando Com diamantes brilhando Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no alto flutuando Com diamantes brilhando Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar TINY SCHOOL A dona aranha subiu pela parede Viu a chuva forte e a deixou Já passou a chuva Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir A dona aranha subiu pela parede Viu a chuva forte e a deixou Já passou a chuva e o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir TINY SCHOOL TINY SCHOOL E como via que não caia Foi chamar outro elefante Dois elefantes estavam saltando Em uma terra de aranha E como viram que não caíam Foram chamar outro elefante Três elefantes estavam saltando Em uma terra de aranha E como viram que não caíam Foram chamar outro elefante Quatro elefantes estavam saltando Em uma terra de aranha E como viram que não caíam Foram chamar outro elefante Cinco elefantes estavam saltando Em uma terra de aranha E como viram que não caíam Foram chamar outro elefante TINY SCHOOL MÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉMÉM Para o menino que vive mais além Meme, ovelha negra tem alguma lã Sim, senhor, sim, senhor, três sacos de lã Meme, ovelha negra tem alguma lã Sim, senhor, sim, senhor, três sacos de lã Um para o mestre e pra senhora também E um para o menino que vive mais além Meme, ovelha negra tem alguma lã Sim, senhor, sim, senhor, três sacos de lã Bom dia pra todos, como vão vocês? Vou apresentar minha família das formas Esse é o círculo, é lindo e retorno Esse é o triângulo e ele pode girar Passei a estrela que ilumina lá do céu Esse é o retângulo, vestido de vermelho Esse é o coração, forma do amor Esse é o diamante, brilhante todo dia Esse é o quadrado, visto todos os dias Esse é o pentágono, pensando sem parar Tiny School Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar a toda gente Que você está contente, bata palmas Se você está contente, bata os pés Se você está contente, bata os pés Se você está contente, quer mostrar a toda gente Que você está contente, bata os pés Se você está contente, dê um pulo Se você está contente, dê um pulo Se você está contente, quer mostrar a toda gente Que você está contente, dê um pulo Se você está contente, dê um grito Se você está contente, dê um grito Se você está contente e quer mostrar a toda a gente Que você está contente, dê um grito Se você está contente, então dance Se você está contente, então dance Se você está contente e quer mostrar a toda a gente Que você está contente, então dance Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Que você está contente, bata palmas Tiny School Tiny School As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram, giram pela cidade A porta do ônibus abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha pela cidade O motorista diz pá pra trás, pá pra trás, pá pra trás O motorista diz pá pra trás pela cidade Os limpadores, limpam, 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 limpam Os limpadores, limpam, limpam, limpam É na cidade A buzina doariusas FI PI PI FI PI PI A buzina doariusas FI PI PI Felacidade A mamãe doariusas A mamãe doariusas Felacidade TINY SCHOOL 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 Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no alto flutuando Com diamantes brilhando Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no alto flutuando Com diamantes brilhando Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar A dona aranha subiu pela parede Viu a chuva forte E a descibou Já passou a chuva E o sol já vai surgindo E a dona aranha Continua a subir A dona aranha A dona aranha subiu pela parede Viu a chuva forte E a descibou Já passou a chuva E o sol já vai surgindo E a dona aranha E a dona aranha Continua a subir A dona aranha Subiu pela parede Viu a chuva forte E a descibou Já passou a chuva E o sol já vai surgindo E a dona aranha Continua a subir Tonee School 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 Legenda Adriana Zanotto